ai meu darizinho que tá doendo meu darizinho caraca mano tá inchado real velho ó tô preocupada mano beleza, 3, 2, 1 não tinha como eu falar porque a gente é muito amigo e a gente trabalha junto eu fiz isso pra mostrar o que eu sinto por vocês meu coração tudo e... fala rapaziada, começando aqui mais um vídeo no canal, galera, pra quem não me conhece eu sou o Mob e hoje eu tô aqui pra algo muito diferente, e pra isso eu chamei a ajuda dele o que que vem por ai, na verdade o Mob me chamou, mas nem sei o que ele vai aprontar o que ele vai aprontar logo meu parceiro, eu chamei o GES aqui, ainda não falei o que vai acontecer porque o GES, vocês estão ligados, que é o rei das pegadas e hoje eu vou fazer algo muito diferente eu vou pedir a volta em namoro tira, mano a cara do Gilson eu tô falando sério, e não é só isso e eu não vou fazer um pedido de qualquer jeito porque eu vou enfeitar o quarto dela todo vou colocar urso, coração, pétala dela, vou colocar tudo, meu parceiro então deixa eu pensar, Mobitam ela vai ficar, ué, que tá acontecendo aqui, mano a dele vai nem passar pela cabeça dela que é tu, mano então a intenção é fazer diferente é arrumar o quarto dela todo pra ela acreditar, mano porque eu acho que se eu só pedir ela não vai acreditar mas se ela chegar no quarto dela e ver, tipo, uau ela vai achar estranho vai comprar, vai comprar um pequenininho de flor também? mano, eu vou comprar tudo, meu parceiro é isso que eu gosto trollagem com qualidade, galera e o Mob tá arrasando mano, e eu vou falar pra você eu tô bem curioso o Mob tava empenhado, velho tava empenhado acho que ela não vai entender nada como eu expliquei pra vocês a gente tem uma relação bem amigável e chegar do nada ela entra no quarto dela o quarto dela tá todo enfeitado eu acho que vai ser bem engraçado e eu tô doido pra ver a reação dela, mano tão doido, mano eu tô pensando o que ela vai falar pra mim? se ela vai me dar um não assim, tipo, não não, mano com certeza eu acho que um não ela não vai dar direto ela vai falar assim pô, mano, tá bonitinho mas e se ela sentar? caramba, mano são várias coisas essa trollagem tá muito boa o Mob acertou em cheio agora bora que bora, mano porque eu tô curiosão, mano essa trollagem eu vou lá chamar a Babi pra conversar comigo porque eu preciso da ajuda da Babi pra tirar a voltando do quarto a Babi não pode falar pra voltando ela vai me ajudar a tirar a voltando do quarto e isso eu arrumo o quarto dela então, meu parceiro vamos lá tentar fazer isso aí babi babi vem cá que que é isso? tô te chamando vem cá que você tá no meu vlog eu já falei com o GS o GS já tá ciente sabe que o GS é o rei das pegadas, né? então ele tá me ajudando pegadinha olha só eu vou fazer uma trollagem com a Voltan pedindo a voltando nossa, ele botou a câmera bem na minha cara igual você fez comigo aquela vez, sabe? é, não, tipo mas o teu foi muito o teu foi muito simples o teu foi tipo assim do nada só porque era o tio de desnamorados eu cheguei e fiz uma brincadeira mas como a galera tá, tipo assim comentando muito de Voltan de Oi e Votan tira a câmera da minha cara aí tô olhando pra minha cara que bom foi eu falei no vídeo assim eu falei eu acho que ela não vai entender nada não vai entender nada porque, tipo assim eu expliquei pra galera que a gente tem uma relação tipo assim, muito amigável entendeu? todo mundo aí eu acho que ela vai achar muito estranho entendeu? mas eu preciso da sua ajuda pra tirar ela do quarto do quarto por quê? mano eu vou enfeitar o quarto dela toda aqueles quartos assim de pedido de namoro de namoro fofo mas depois você vai limpar, né? porque o quarto meu e dela é o meu, né? é, não isso aí eu acho que é tranquila é, porque tem que montar ali e depois tira, né? ela vai chegar ela vai entrar no quarto e vai ficar com a bagunça não rola não que ela vai falar que tá acontecendo aqui Mob me ama mãe, é isso aí você acha que ela vai acreditar? não, acho que não, acho que acreditar que você gosta dela, não mas acho que ela vai ficar chocada em choque pros minutos eu acho ela vai até raciocinar que ela voltou e ela erra, né? ela vai parar ela vai falar, mano desculpa, Carolina ela vai achar que é verdade ela vai achar que é verdade entendeu? porque entra outro clima ainda é, missão pedido de namoro com em andamento em andamento, certo e aí, Mi, tudo bem? tudo bem, Mi como que você tá? tô vendo, tô cansado aproveitar que você tá passando por aqui distraído eu queria falar uma coisa pra você Mi, olha só seguinte, eu vou falar pra você o que vai acontecer e eu preciso que você guarde segredo, tá? eu vou pedir a voltar em namoro o que? deixa eu te explicar só mas não é bem afim a Milena é interessada porque eu vou pedir a voltar em namoro mas vai ser uma trollagem não, tá mas tipo assim como eu tava aqui esperando o Uber e eu vi você passando eu falei, mano eu vou falar pra Milena porque eu tô lá agora comprar as coisas porque eu vou tipo, eu não vou fazer de qualquer jeito eu vou enfeitar o quarto dela todo, sabe? eu vou colocar tipo assim quando ela voltou a chegar ela vai olhar o quarto dela todo enfeitado a cara da Milena caramba, é mob só que não, foi bom, véi você vai estudar ou é? porra e se ela sentar? o que? e se ela sentar? eu não tô pensando nessa probabilidade ainda tá, mas e se? e se? e se? e se ela sentar? ela tem trollagem, né? ai, véi mob, mob, mob vai ficar doido vai ficar doido essa arrombação de quarto, meu parceiro vai ser incrível, mano ela vai chegar ela vai olhar o quarto dela assim tipo, todo bonito todo decorado vai falar o que? eita! então, ó, cheguei aqui na loja pra comprar as paradas meu amigo, olha isso meu brother ajudou aqui, ó beleza? tava aí pegar essas pétalas aqui, ó as pétalasinhas de rosa meio romântico faz o L mesmo? é aí sim, fofinho encontrei o carinho aqui, mano então vai ser mais ou menos isso eu vou comprar as pétalas vou comprar essa esse negócio aqui um urso também vamos torcer aí pra ficar bem realista ele limpou, galera ele limpou o quarto não é zoeiro, é sério graças a Deus ele limpou o quarto ficou do jeitinho que tava eu tô doido pra ver a reação dela, mano eu quero ver só a reação que ela vai chegar ela não vai entender nada, mano bom, cheguei aqui em casa mostrei pra vocês o que eu comprei agora eu vou contar com o Jesus aqui que tá aqui fazendo um cafezinho que eu não sei o que vai acontecer me diga você tem alguma ideia? não faço ideia do nada assim você não sabe o que vai acontecer o vídeo de hoje é eu amarrando a sua perna a gente tacando aqui de cima você vai ficar com a cabeça pra baixo e eu vou tentar soltar e escalar de novo é tem dinheiro deixa nos comentários se vocês querem ver isso então eu vou pedir a botão do amor que isso, mano você tá doido como assim, mano? é sério é sério e, mano você tem que ver meu quarto pra você ver como eu tô brincando vem cá eu vou te mostrar o negócio é tão fujoso porque oh, para substantivo feminino o jeito mais formal é se chamar uma bebeca olha a propaganda aqui é estranho, né? você acha que é caô, então? ó, velho tinha mil propagandas pra passar olha aí falaram nada disso então acho que, né? aqui, eu botei você vê que eu nunca uso isso aqui, né? é, é verdade olha só, Jesus que isso mano não você não vai fazer isso não caraca, você comprou balão, velho olha o tamanho desse urso é maior que eu esse urso mano, balão comprei isso aqui do Te Amo botei isso aqui olha só você tá de bobeira, Jesus velh... ao contrário tipo, se eu fizesse igual eu fiz o cantador aquela vez eu vou chegar e falar quer namorar comigo? ela vai saber que essa... o Te Amo agora, se eu fizesse diferente não, aqui até eu acreditaria se você fizesse isso comigo eu ia acreditar eu ia falar meu Deus, morre me enlouqueceu ia aceitar, claro ah, meu parceiro aí sim, mano mas então aí que tá eu te chamei porque eu queria pedir uma ajuda sua você que é ouvido as filmagens das câmeras escondidas eu pedi uma ajuda uma ajuda pra você esconder uma câmera pra mim Jesus é um anjo a relação que eu e o Voltando tem é muito amigável a gente é muito amigo então, tipo, do nada olha, vocês tão rindo a propaganda até agora até agora mana, que propaganda aleatória tá ligado? tipo assim tem mil propagandas a passar no canal do Mob passou uma propaganda sei lá ninguém viu, cara ninguém viu se eu chegar, tipo, com algo uma mais, tipo muito aleatório ela não vai entender então essa é a graça do vídeo vamos ver o que vai dar pode botar as câmeras escondidas? pode botar a minha parceira valeu, Jesus ai, Jesus é o anjinho, né, velho? galera, então tá tudo pronto agora e é hora da Voltando vir aqui ver isso e a gente fazer o pedido, né? olha só olha só, rapaziada olha como ficou coloquei os coraçãozinhos ali no teto as velas assim no chão tudo acesa vinho fiz isso da cama ficou bem louco aqui vai ser a entrada, rapaziada aqui, ó ela vai entrar por aqui ela vai chegar e vai ser essa aqui a cena que ela vai ver, ó então vai ser mais ou menos bem romântico agora então vou deixar pra vocês então um steakzinho assim de como ficou isso aqui que bonitinho ursão do meu tamanho uma velinha que eu esbagacei que é isso, agitou? mano meu Deus, agitou, caprichou, hein? nossa, velho nossa, velho que palhaçada é essa? que bom é essa? é uma surpresa o que você achou? que palhaçada é essa, amor? você achou bonito? você achou que foi da área? que palhaçada é essa, amor? não, quero saber se você gostou responde se você gostou é uma pegadinha, né? pô, parece ser pegadinha? parece você acha? não parece, olha só que isso, amor? então, deixa eu te explicar tem um tempo que eu tô sentindo uma coisa diferente por você mas como a gente é muito amiga a gente trabalha junto eu não sabia como falar isso então eu tô entendendo nossa, a cara de pau do garoto tipo, fazendo isso aí e qual é a pegadinha? a pegadinha é que eu queria sobre o seu canal comigo você acha que parece que você é bom? mano, ai, ai é sério eu fiz isso aqui tudo eu tô te mostrando eu envertei pra, tipo, tu ver que não é o quarto ficou lindo lindo, 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 lindo eu acho que você acreditaria eu não sei você é doido ela ficou sem reação, velho não tem câmera é só surpresa isso, mano mano, dá uma vergonha, né, velho dá uma vergonha eu tô sentindo uma vergonha aqui mano, eu já estou com vergonha aqui, velho que isso, Moby eu acho que eu tinha caído pra trás se fosse comigo, velho não tinha como eu falar porque a gente é muito amiga a gente trabalha junto então pode atrapalhar a nossa amizagem mas então eu fiz isso pra mostrar o que eu sei por você, entendeu? foi lá no meu coração, tudo e... eu achei que você gostava, não sei você achou bonitinho? alguém já fez isso aí pra você? não então, é diferente, né? não, gente do céu o que você achou? você gostou ou não gostou? gostei você achou bonito? você achou diferenciado? achei diferenciado não, tem que ser assim, mano mas é isso mano, o Moby, galera o Moby, ele realmente entrou ali e, mano, entrou no personagem e falou, mano vou levar a sério, não vou rir e dá, levei sim não, dá uma vez você tá falando sério? sim é o que? é o que? mas é sério mesmo sim, Moby eu também gosto de não ser Moby mano, olha só eu tô gravando aqui, mano que eu tô fazendo uma trollagem, mano mano, do céu eu tava, eu tava, eu tava na porta eu tava na porta eu namorava olha aqui, com isso aqui eu namorava, real você pisei na vela? mano, ai, essa hora que eu pisei na vela mano, a Volta me bugou assim, mano ele acha, ele acha que eu não sei que era trollagem, não eu não entendi nada primeiro foi comigo, depois foi com ele eu só me viam ouvindo assim, ai, carregou mas, olha só eu só escutei essa, Carolina você é louco deixa eu mostrar, não sei se dá pra ver eu tô suando aqui, olha só dá pra ver? eu tô suando o Moby foi te trollar e você foi pro Moby na hora que eu falei assim, ele fez assim que? eu, que? eu vi eu vi, quando ela chegar aqui, ia falar não, tá ligado? aí ela falou assim, eu fiquei bugado, mano mas, ele não sabe que eu vi a câmera ali ainda deu uma oportunidade dele falar a verdade não, mentira aí ele falou assim ela, ela viu a câmera? eu falei, ah, é, então eu vou trollar você, então eu vou orar mano, eu não acredito aí eu não sabia nem o que ele falou mano eu falei na câmera aqui já que ela tô de barriga eu falei todo, porque eu fui falar e ela falou assim, eu fiquei assim mas, olha só, o que vocês acharam, gente? vocês curtiram da... olha isso, velho eu achei alto nível de decoração mano, o quarto ficou lindo, velho ficou lindo, ficou lindo olha só olha só, voltando, olha só e pior que ela falou, quando ela falou assim eu buguei muito, eu fiquei tipo assim, mano o que que eu vou falar? o que que você errou, mano? tô gravando, não tô tá, tá, não, pode ficar com tudo aí que você quiser acho que é ela, então curtir o lússu? é boba, pô? o pior, eu ia comprar um dálmata grande só que eu não achei ai, ele é... ai, eu não tinha aceitado de verdade é verdade é, ai eu garanto deixa o like você vai arrumar isso aqui tudo, né? é, vou, vou, vou não, pode deixar que eu vou arrumar tchau